Música Da ideia guloso é o pique Ideia dá Da ideia Britos Fala comigo Da ideia Pedrão E é isso ai Ó O Pedrão tem mais voz de logo pro Zé Tá com nós Narra velha, narra o carro andando Aumenta ai velha Exclusiva pra vocês Comentando casar Como é que love é só ficar fofo E seis planos para as amigas Aaaaaaaaaaaaaaaa Rifa toda, dózinho de água Relaxar Pois é ele é bom demais Só por um corte seca Vocês viram no vídeo lá no Ficou Bom Zé Faz um corte seca agora, faz Ooooooo Vamos preparar pra esse dom rapaziada É foda cara Ooooooo Você pegou a ração dele? Não, faz de novo Não, faz de novo Vai, vai, vai Vai mesmo gravar só a cara dele Vai, vai É bem O que? Que medo aqui? Que? Não tem que ir à tarde do meio que não vai dar uma bala. Fala, DJ não é o Santos mesmo, né? DJ não é o Santos mesmo. Pode encher a bola, tá? Enche a bola. DJ! Ah! Acerto! A mais brava! A música para, não pode ir. A música para, não pode ir. Já não vai se empilhar, não vai se empilhar. Sabe o masoquista, vai. Sabe o masoquista, Zé? Vai, vai pra mim. Eu não vou entrar no nosso estado. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. E aí, rapaziada? Quero saber se alguém aí não é super grande, Zé? Vou entrar aí, vou entrar Que mais intensa, meus filhotinhos Eu fico Tudo junto O que é que tem? Tô aqui pra fazer a perfeita brava Da minha parceira Tá ligado? Mas antes, eu queria fazer um bagulho com vocês E queria ver se eu fosse a disposição Pra quem conhece meu nome, ele vem aqui logo E meu portão Não sei se vocês já sabem, mas Pila trega, você é Uma dança de vídeo, rapaziada No 3, todo mundo vai falar Pila trega Jumbo, demorou? Demorou, então, ó No 3, rapaziada, ó 1, 2, 3 Pila trega E, ó A perfeita da minha parceira Da brava Caralho, ninguém no freste de alto Ninguém no freste do celular Pega o esquerda Volta por volta Todo mundo Geral, geral Vale todo Rapaziada Não me imagina, ó Levantou, 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 levantou E o bagulho é o seguinte Quero anunciar a entrada da brava Com vocês aqui E pra vocês E com vocês DJ Tirem a dança Am studied Lgem a dança Am Bey Boa Sob Boa Sal OMG Subtitulado por Jnkoil Música 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 Eu vou pra mim, o bich O bich O bich O bich Vai, ele pra lá da música do Backlome Se o bich O cê tem o bich O bich O bich O bich O bich Para por mim, bich Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só pra gravar Eu não É 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 Você tem um milhão de seguidores, Zé? É a mesma sensação de quando você perde a virgindade. Da bunda. Eu tô sem contato igual a você, viado. Como assim, viado? Como assim? Não entendi, Zé. A correlação com o milhão. É uma sensação, pai. É boa? Ótima.